A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente fala de conexão, que é uma palavrinha, parece que é só por causa de cabos, né? Conexão é cabo, né? Não. Isso é um tipo de conectividade, né? Eletrônica, digital. Há serviço da comunicação. Mas a comunicação é um negócio que nos conecta desde antanho, né? A base da conectividade humana, que envolve, sei lá, quantos aspectos da riqueza da humanidade, é a comunicação, né, Flávia? É a base da conectividade humana. A gente é totalmente conectado, né? Em todos os aspectos, né? A gente falar em cabo, né? Tem os cabos da cabeça também, né? Os nossos transmissores fazem inúmeras conexões, nosso cérebro faz inúmeras conexões. Ainda tem a nossa conexão com o planeta, né? Com o universo, né? Que também é uma conexão, se a gente for falar em termos de ciência, né? Absolutamente estudada, né? E como que a gente tem essa conexão mesmo, né? Então a gente vive de conexão, né? Achar que a gente só está na internet, isso foi só uma lupa das conexões existentes, né? É. Acho que é legal. A gente vai falar de conectividade humana, mas você já chamou aí o... Tudo está muito relacionado. Conectividade é a relação que a gente tem com tudo. Então você tem uma conexão com a estrela, né? Mais longe que você consegue avistar com seus olhos. Ela tem um determinado impacto, ela não está lá à toa, né? Você tem uma conexão com o sol, que está não sei quantos bilhões de anos-luz aí, e ele tem total participação na sua existência. Assim, esse sol aí, a gente não seria nem um verme, né? Então, quer dizer, a luz, o calor, o que ele provocou quando ele encontrou lá a tal da molécula da água e fez sujir a vida. Pô, essa é a primeira conectividade talvez que a gente tem. Então aí... Aí depois tudo, né? As coisas, é a natureza, é a água, é o ar. Não dá pra gente viver feliz se o ar tá sujo, né? Se tá poluído. O nosso relógio biológico, né? Que é um dos estudos mais profundos que eu faço, né? Que é da cronobiologia, que é uma ciência, né? Que é a ciência do relógio biológico. Essa é a prova mais concreta de que nós somos conectados com a natureza. Porque o nosso relógio biológico, que é o relógio que regula os nossos hormônios, ele funciona a partir das deixas sociais. Ou seja, do sol e da lua, né? Amanhecer o relógio biológico do nosso corpo sabe que é dia, escurecer ele sabe que é noite. Então, quando a gente perde essa conexão também com o planeta, o nosso relógio biológico desanda, total. Por isso tantas doenças hoje também, né? Por causa do relógio biológico desandado, né? Vamos dizer. A gente pode dizer assim, ainda, pra descomplicar essa ideia de conectividade, que é o princípio, né? Antes da gente ainda entrar na comunicação, na conectividade humana, que você poderia ajudar a gente a pensar aí, é que a gente ouve falar, que é muito legal todo mundo estudar hoje, essa tal da economia circular, né? Que todas as coisas têm um ciclo, né? Então, já está lá na Bíblia. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Ou seja, a gente está num movimento onde a gente é tudo. Depois, veio aí o cientista aí, depois do iluminismo, diz isso, que tudo se transforma, né? Nada acaba, né? Tudo se transforma, né? É, e a gente não acaba mesmo, né? As nossas moléculas não morrem, né? A gente vira pó, mas as nossas moléculas, elas são... Elas continuam vivas, né? Essa que é a coisa mais interessante a respeito da... Assim, claro, se for levar para o lado religioso, né? Cada religião aí pode defender a sua parte das moléculas, mas se a gente falar em termos de ciência, né? Quando a gente morre, a gente libera moléculas e elétrons, e esses elétrons ficam vivos. E isso é muito interessante a respeito do DNA, né? Eles estão provando que os elétrons vivos, eles continuam inteligentes, adquirindo inteligência e cruzando com outros elétrons. Então, muitas memórias de DNA que a gente tem, que também já é uma pesquisa profunda sobre isso, são memórias que são estabelecidas nesse elétron que foi liberado no universo quando nós morremos. Em algum corpo que morreu, em algum ser humano que morreu, esse elétron ficou vivo, então... É. Se a gente for lá... A gente não vira pó exatamente, o nosso corpo físico vira pó, mas os nossos elétrons, eles não são vivos. Eles não morrem, eles não são vivos. E aprendendo coisas novas. Isso eu acho muito interessante, cara. É. A ideia do pó bíblico, né? Como tudo na Bíblia, é simbólica, né? Não tem essa... Essa acuidade que você tem aí da ciência, de saber que nada... Ali no pó, nessa terrinha, que... Tudo que rodeia, gente, esse pozinho mesmo que está em cima da sua escrivaninha agora, tem moléculas vívulas, vivivas ali, né? Tem algum tipo de vida. E também falando da conectividade... Mas por isso que eu acho importante, sabe, Irineu, a gente falar dessa questão das interconexões, entende? Quando a pessoa entende que essa tampa tem os mesmos... praticamente, né? São os elétrons, os mesmos elétrons que compõem o nosso corpo, fica mais fácil, assim, entendei que a gente está totalmente desconectado e como que essa produção é feita na vida. Se você for puxar o fio, o fio, o fio, quem será que foi o cara que tirou o látex para poder fazer isso que é uma borracha? É uma interconexão infinita que a gente tem, né? É um papo louco, mas é um papo profundo, mas só para lembrar de onde a gente veio, do que a gente é composto, como você falou, para a gente lembrar do respeito que a gente tem que ter com tudo. dentro das ideias espiritualistas, dentro das tradições, você esteve na Índia, você fez imersões profundas na Índia, né? Com tanta religiosidade, é exatamente o respeito, por exemplo, todos os animais, todos os seres, eles merecem reverência, eles merecem respeito porque estão vivos e fazem parte de uma mesma cadeia que se conecta em um momento ou outro. Vai dentro das ideias, de acordo com a tradição, você é uma coisa hoje, pode ser outra coisa amanhã. E a ciência também justifica isso, pelo que você disse, a composição, aquilo, o material do qual fomos feitos, o pó de estrela que nos compõe, para já falar bonito, já trazendo Shakespeare aqui também, esse pó de estrela está em tudo. E aí, para resumir, antes da gente ir para a comunicação, talvez a conectividade humana, porque isso também já é enriquecedor, agora que a gente tem essa possibilidade da conexão dos cabos, que permite essa comunicação de inteligência, é muito legal a gente, vou perder até aqui, a gente pensar que 99% do meu DNA é exatamente igual os 99% do DNA do rato. se você pega o tipo de espécie mais nojento que você conhece, olha, a composição dele, o que nos diferencia de todos os seres mais estranhos que tem no planeta, é bem pouquinho. Então, somos conectados pela natureza, pela molécula, pelos elétrons, pela luz, pelo ar, e nós vamos tratar aqui da conectividade humana que vem a ser o que, Flávia? Aquilo que a gente comunica através de ideias, pensamentos, reflexões, que pode fazer a gente construir um lugar melhor para esse mundão, a conectividade humana com o eixo da filosofia, é esse o papo que a gente vai poder levar daqui a pouquinho aqui, como é que a pessoa que está ouvindo a gente, todo mundo pode, através dessa comunicação ampliada que a gente tem hoje, acelerar o nosso desenvolvimento e a nossa evolução física, intelectual e espiritual, é dessa comunicação, é dessa conectividade humana que você quer falar? Eu quero falar de todas as formas de interconexão que a gente tem, desde as nossas conexões neurais, que fazem a gente estar aqui conversando, inclusive, até essas interconexões da gente com o mundo, da gente com a gente, da gente com o outro, da gente com as emoções, só a conexão pode trazer paz, a gente fala de paz aqui quase toda sexta-feira, né, Irineu? A base da nossa conversa é a paz, tanto no seu DNA, quanto no meu, quanto de quem a gente procura convidar para conversar com a gente, então acho que entender essa conexão é o que vai trazer a paz, não tem como ter paz se você não se vê conectado, né? É, e quando a gente fala de paz, a gente está falando da sua paz aí, tá? Não estamos falando de geopolítica, não, é da sua paz, por isso que se chama aqui diálogo nutritivo, aquilo que se faz, né, em dois, em mais, mas vamos lá, vou dar uma olhadinha nos portais aqui, porque o dia foi quente ontem, temos notícias, só para você respirar, tomar uma água, e a gente já volta então para falar de conectividade humana com Flávia Lippe, do IDHL, porque hoje é dia de a equação, segura um pouquinho aí, segura um pouquinho aí Flávia, que eu já volto, então vamos ouvir agora a Flávia Lippe, que está sempre, desde que eu conheço a Flávia Lippe, enfiada, em livros, estudos, monges, pessoas interessantes, onde ela descobre alguém que tem algo para dizer, ela está lá, com todos os ouvidos abertos, para aprender, aprender, né Flávia Lippe, aprender, é uma coisa constante, e agora virou um mantra, né, por causa da questão exponencial, parece que educação agora, é que virou para a vida toda, mas educação e aprendizado, sempre foi assim, né, sempre foi vida toda, não é? Eu acho que a gente tem a capacidade de ouvir, né, cara, não tem como você não aprender a vida toda, né, é só ficar atento, assim, porque numa conversa com, uma conversa despretensiosa, né, na rua, no ônibus, no metrô, no carro, na fila de algum lugar, né, você tem, às vezes você tem uma pós-graduação, numa hora de conversa, né, conversas, terapêuticas, conversas nutritivas, conversas científicas, né, existem muitas sabedorias, né, muitas pessoas interessantes aí, e depois se você vai aprofundar, né, pega aquilo, se aprofunda, né, agora, essa questão da conexão, ela também tem essa ligação com a aprendizagem, né, se você pensar, né, porque você só se conecta também com o aprendizado, se você pratica o aprendizado, né, porque eu vejo, assim, uma quantidade de gente estudando, assim, eu tava conversando outro dia com uma das pessoas que trabalha comigo na questão do marketing digital, né, na venda dos meus, das minhas experiências online e tudo, e ela falando, ai, às vezes eu compro quatro, cinco cursos e nem faço, então isso foi uma coisa muito, assim, pra mim isso é muito chocante, né, porque quando eu escolho algo que eu vou fazer, né, o primeiro que eu não vou pelo preço, eu vou pelo interesse daquilo, sim, né, então isso é uma coisa interessante da gente pensar, a conexão com o aprendizado, ela virou uma coisa de números, seja, números de seguidores, então essa pessoa tem muito seguidor, deve ser bom o que ela faz, né, então, os influencers médicos e etc, né, tem pessoas que são incríveis, como o João, que você sabe que eu adoro, o Dr. João, que é um parceiro de trabalho também, a gente, né, que fica aqui, a gente não tem essa força, como esses influencers têm, porque eles têm um número imenso de seguidores, mas as pessoas começaram a se conectar pelo aprendizado a partir de números, então é o valor do negócio, se é barato ou se é caro, é o número de pessoas que segue, então é bom ou ruim, e perderam a noção da realização daquilo, né, então não tem uma conexão com o aprendizado, entende? De novo, uma conexão, não é uma conexão, na verdade, né, paira por um desejo de fazer uma conexão, então a própria educação, né, a gente fala aí do lifelong learning, né, que é pra vida toda, você não escolhe um cursinho, você tem que se atualizar, você tem que estudar aquilo, você tem que entender, mastigar, e praticar, tem que colocar em prática, né, você em prática não. Então você falou uma coisa que engana nesse tempo onde tudo vira um produto, uma propriedade, e a gente vê, nossa, é uma coisa no digital aí, parece que conhecimento é uma aquisição, é no sentido da compra, então o curso que você compra e não frequenta, ele não se tornou uma aquisição de conhecimento, ele teve uma aquisição mercantil, o livro que você compra e não lê, e não entende, se não entendeu, lê duas vezes a página, três vezes, você não tem pressa pra ler o livro, porque não vai ficar ali, só fica com você aquilo que você valida, né, Flávia, aí a tal da maêutica, o que você valida, você olha, isso aqui eu reconheço, que é um conhecimento que você desperta em você, não é que você pega do outro e injeta ali em você, como muita gente fala, olha, as três fórmulas que vão fazer você chegar aos sete dígitos, os três passos, peraí, se fosse assim, tava todo mundo aí, unicórnio, né, empresa de um bilhão, não, peraí, primeiro o conhecimento, e o conhecimento tem essa delicadeza, olha, se conecte ao saber, depois ele vai se tornar, talvez, um valor agregado para o seu negócio, gerar lucros, claro, vai gerar felicidade, claro. Ótimo. Quando eu proponho a equação online, inclusive, que eu venho trabalhando com a equação online desde 2015, né, que foi quando eu criei a plataforma, eu coloquei a plataforma pra funcionar, mesmo na forma que ela tá hoje, bem recente, né, mas desde 2015, né, tô no marketing digital e tudo, e é uma coisa interessante que, que eu vejo, né, eu contratei várias equipes diferentes, né, já, já naveguei muito. Primeiro que eu acho que é uma escravidão, né, é uma escravidão. Nós dois sabemos qual é a escravidão de trabalhar com a cara no vídeo o tempo inteiro, porque a gente vê de televisão, de rádio, e o YouTube, né, de certa forma, foi um caminho pra nós, mas a gente sabe qual é a escravidão da escravidão de trabalhar com a palavra, com a mídia, né, e tudo tal. mas essa conexão que a gente precisa fazer para ampliar o nosso leque de trabalho através das mídias sociais e com o marketing digital, cara, é uma escravidão, por isso não é uma conexão, sabe, as pessoas falam, ah, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, né, a equação, ela é, ela foi, ela foi testada e ela é praticada em mim, então, assim, eu não vou inventar pra você uma coisa, pra te vender mais, eu não vou fazer isso, entende, porque a gente vai perder essa conexão, de fato, de eu poder te ouvir e falar, olha, talvez isso não seja pra você, entende, tudo bem, né. Então, do jeito que eu vejo você falar da equação e dentro desse modelo do, do conhecimento, né, me ocorre agora, o, o equação já coloca todos os números da sala, né, o resultado, por exemplo, tô eu, você, quem tá ouvindo a gente, cada um tá tendo a formulação de uma ideia a partir daquilo que eu falo, o que você fala, e, e depois, a pessoa mesmo vai, vai fazer lá um, a sua equação e você, o resultado dessa conversa, para mim, foi X, isso é o que importa, né. Exatamente. Então, vou fazer um parêntese aqui, porque a gente tá falando de conectividade, você é uma pessoa, além de televisão e rádio a vida toda, também de palestras, de, de mentoria para CEOs de, de organizações multinacionais aqui, e eu também, no meu papel de comunicador, tenho estado em eventos aí, há, há 30 anos de organizações, e também aqueles eventos abertos que a gente adora fazer, eu tô sentindo falta, claro, com você, de eventos abertos, de pessoas, por quê? por causa da conexão, por causa de, tá num palco, ou tá numa, numa, numa cadeira, no teatro, e vendo a pessoa falar, vendo ela respirar, sentindo o olho do palestrante brilhar, sentindo o olho da plateia brilhar, porque está na conexão. Eu queria até te convidar, a gente falou isso, eu queria pegar, pelo menos um dia, a gente que tem uma presença, mais contínua aqui no programa, pegar, o Daniel Carvalho Luz, onde a gente, praticamente, construiu esse histórico, e você, para a gente fazer um evento, assim que a, a pandemia permitir, ou que der para a gente controlar, fazer um, o evento Futura Habilidade, que é esse que eu tenho, que eu tenho feito aí, a Flávia congelou aqui, para a gente ter oportunidade, de expor ideias, e ouvir ideias, estar com uma plateia, onde a gente tem um tempo mais relax, onde a gente possa fazer exposições, das ideias, e possa se conectar à plateia, de maneira que a plateia fale, porque é isso que a gente tem feito também, em outros processos, como investigação apreciativa, né Flávia? Topa fazer um dia, assim que clarear, assim que criar as condições, convidar, tanta gente tem pedido, cadê os eventos? Será que volta? Vamos fazer um, um, um trio aqui, eu, você e o Daniel, um trio assim, né? conectados com as pessoas, que puderem ir para o teatro, para a gente realmente, fazer uma equação grande, com o tema, futura habilidade, e, e ter essa presença, né? Gostosa de palco, conectar com as ideias, de quem está aqui, e às vezes não consegue falar, mas vai para um palco, num sábado, para um lugar, e a gente realmente enriquece, esse conhecimento, fica aí a proposta para você, um dia desses. Gente, eu estou achando que o, que o Irineu saiu do ar aqui, você não está me ouvindo, é? Não estou sabendo se, se foi aqui, ou foi ali, com ele, não, eu estou te ouvindo, eu vou chamar o, aqui, a vinhetinha aqui, de abertura do, do Tiago, para ver se ele consegue voltar, a gente pode continuar. Então, sai e volta, sai e volta, Flávia, porque eu estou aqui, enquanto a Flávia saiu, olha o Albert Pine, o que diz aqui, Flávia, o que fazemos por nós mesmos, morre conosco, o que fazemos por nós mesmos, morre conosco, o que fazemos pelos outros, e pelo mundo, permanece, e é imortal, o que fazemos pelos outros, e pelo mundo, permanece, e é imortal, é isso que chamam aí, de legado, essa é a conexão, conexão é fazer pelo outro, é estar no outro, é isso? Conexão é estar em tudo, assim, quando a gente está em tudo, a gente está conectado, acho que é, estar só no outro também, a gente perde a conexão com a gente, mas para a gente estar no outro, a gente tem que estar conectado ao todo, não tem como conectar com uma pessoa só, ou a gente conecta ao todo, ou a gente vai achar que o mundo é só, ou eu, ou eu e você, e o mundo não é só, eu, ou eu e você, o Flávio, quando a gente fala em conectividade humana, a gente tem que pensar no impacto, a gente sempre causa um impacto, e a gente tem que pensar que impacto que a gente causa, uma pessoa triste no departamento, porque sofreu uma perda, mesmo que ela seja uma pessoa lá na dela, a gente sabe que ela teve uma perda, que ela está com uma dor, aquilo mexe com o departamento, com aquelas 100 pessoas que estão naquele ambiente, praticamente, e se essa pessoa também tem um comportamento muito agressivo, uma outra pessoa tem um comportamento agressivo, ela chega, acha que os problemas dela são os mais importantes do mundo, ela chega esbaforida no departamento, ela impacta tudo aquilo, então, ou seja, falando de relações aqui, de comportamento até, nós, de qualquer maneira, em qualquer situação, impactamos, isso é um tipo de conectividade? Eu falo que a conectividade é um tipo de espiritualidade, ou melhor, vou reformular a frase, a conectividade é a espiritualidade, e a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela já considera a espiritualidade como uma das dimensões de conceito de saúde, você tem uma ideia da importância disso, a gente só consegue ver a relação entre o todo, se a gente desenvolve essa espiritualidade, tem até a inteligência espiritual, uma das inteligências já estudadas, é que mostra esses processos, tanto os processos cerebrais, que acontecem, nas diferentes práticas que a gente tem com o universo, que é eu com você, eu com mais três, quatro, cinco pessoas, eu com o senso de subjetividade da vida presente, eu com o senso do universo, com a própria natureza, quando a gente começou a segmentar a ciência, isso é ecologia, isso é meio ambiente, isso é neurociência, isso é filosofia, a gente perdeu a conectividade, e foi importante um período ter essa ruptura do que era isso ou o que era aquilo, só que a vida é muito mais empírica do que qualquer outra coisa, a vida é essa conexão de experiências, até os nossos circuitos, mesmo se a gente falar em termos de ciência cerebral, a gente usa diferentes circuitos, para muitas coisas diferentes, as experiências sensoriais que a gente tem, por exemplo, tem uma ativação do tálamo, que fica no nosso córtex somotossensorial, que é uma região de memória, por exemplo, quando a gente fala de conexão, a gente está conectando com uma história vivida, e isso pode gerar respostas emocionais numa pessoa, no ambiente que ela vive, como você está falando, por exemplo, uma pessoa triste, ela vai contagiar aquele local com a tristeza, mas ao mesmo tempo, alguém com empatia pode fazer o contágio do amor, e aquela pessoa se curar numa conexão com uma pessoa empática, imediatamente, então, se a gente começar a olhar como a nossa responsabilidade, eu estou triste, eu sou responsável, então, eu não posso entristecer, porque eu vou entristecer o todo, não é isso, eu posso compartilhar, e ser vulnerável na minha tristeza, e encontrar ali, naquele local que eu estiver, alguém empático, ou uma empresa empática, se a gente falar em termos de empresa, que tem uma inteligência emocional, capaz de me ajudar a me recuperar, no ambiente que eu passo oito horas por dia, trabalhando. Vamos falar, então, vamos imaginar que solidariedade é um elemento importante da conectividade humana, é um dos pilares da conectividade humana, dentro desse aspecto da empatia, ser solidário faz parte dessa espiritualidade, dentro dessa ideia de conectividade, a gente rapidamente se solidariza com o outro, de um jeito quase impensado, natural, a gente vê, por amanhã, um aniversário triste para o mundo, do 11 de setembro, então a gente viu aquela tragédia acontecendo, no momento que ela acontece, no momento que está acontecendo, ninguém que teve ainda capacidade de processar, a gente já viu estudos aí que milhares de pessoas se mobilizaram já para fazer alguma coisa, automaticamente, porque sabia que tinha ali uma dor, um problema, já estavam resolvendo, quer dizer, tem um impacto terrível, como você falou da dor, de uma tristeza, de uma tragédia, de uma violência, e ao mesmo tempo tem o impacto das pessoas que sem combinar, sem combinar nada, elas conectadas, elas impactadas por aquilo, já estão ali correndo, entrando, chamando bombeiro, carregando pessoas para fora que estão atordoadas, já estão no processo da cura, né? Sabe que tem uma coisa interessante, tem um documento, é um filme, claro, baseado em fatos reais, está na Netflix, eu não tenho certeza, mas eu acho que o nome do filme é Quanto Vale a Vida, acho que é isso, Quanto Vale a Vida, eu não estou lembrando o título do filme, mas eu quero falar disso por causa de 11 de setembro, A história interessante disso é que o advogado que criou o mecanismo de, não é recuperação do dinheiro, mas as pessoas que sofreram perdas de familiares, essas pessoas receberam o dinheiro do governo, para poder ter uma vida depois disso, inclusive, etc. E esse era um advogado que no início ele estava muito concreto e frio em achar a solução. Quando ele se conectou com a dor de uma pessoa, ele mudou completamente, e isso realmente foi uma história verídica, ele mudou completamente o olhar da conexão com a dor daquelas pessoas e o quanto valia aquela dor. Ele tirou o valor, quanto vale essa vida, e começou a escutar individualmente, mudou leis inclusive americanas, para poder conseguir individualmente ver a dor de cada um e achar soluções para a dor de cada um. Então, só foi possível acontecer isso no momento que ele se conectou com a dor do outro, de fato, não com o acidente, com a... ele foi contratado para criar um método de devolução dessas pessoas serem ressarcidas pelas perdas. Para ele, era um número, método e uma coisa que fosse prática e resolvida em X tempo. Eu tenho uma ideia até hoje, é como se fosse uma bolsa financeira que foi criada para grandes perdas humanas, até hoje ela existe por causa desse cara, mas hoje quando ele conseguiu se conectar mudou completamente o olhar porque no momento que ele se conectou com a dor individual ele mudou o método mudou o método por isso quando eu te falo da equação as pessoas falam mas o que eu tenho que fazer? Eu falo você tem que viver filho, a equação é sua eu não estou criando um método para você ficar preso em mim eu estou criando um método para você ficar livre por isso que essa questão quando ele ficou independente do método que ele criou para a devolução do dinheiro e entendeu o indivíduo a equação mudou completamente dessa devolução de dinheiro aí falando da verdadeira conectividade e a educação que a gente estava falando e a aprendizagem que a aquisição digamos do conhecimento está dentro do entendimento da parte intelectual da coisa que ele sabia exatamente tudo que ocorria mas a compreensão vem de uma história ali ele teve uma aquisição de conhecimento profundo porque se abriu para ouvir uma história e aquilo é que realmente se transformou num conhecimento transformador é o que a gente sempre fala olha uma coisa é ter a visão prática das coisas uma coisa é ter objetividade ter o conhecimento que você tem se ele não entra na prática é porque ele não foi validado de fato para você ele não se transformou em conhecimento porque o que eu aprendo e não exerço para que serve a própria conexão dos assuntos eu acho que eu sou uma pessoa prática você me conhece eu sou uma pessoa objetiva e obviamente como mulher eu já fui taxada de louca de muitas coisas porque eu sou uma pessoa assertiva inclusive tem um livro como falar não eu sei falar não com tranquilidade ah não eu falo não com tranquilidade então assim às vezes para a boca de uma mulher ser assertiva é assustador a gente tem uma outra história para conversar aí e a gente perdeu essa conexão inclusive entre os seres porque que um pode falar e o outro não pode falar porque que um pode ser assertivo e o outro não pode ser assertivo então quando a gente fala das coisas práticas objetivas e assertivas elas sozinhas não funcionam eu não funciono só com isso isso é uma parte do meu olhar sobre a vida que eu tenho esse olhar eu olho para a solução de um problema de um indivíduo que me procurou mas eu quero achar também com ele uma maneira para ele não se emprenhar uma maneira prática uma maneira assertiva dele sair daquela situação também mas é muito individual e cada um vai ter o seu tempo enfim então eu acho que assim a conexão está nisso você se conecta com o outro ou pela dor ou pela alegria ou pela necessidade e juntos a gente vai encontrando soluções porque nós somos solidários o trabalho todo mundo pode ser solidário no seu trabalho não tem que ser eu por exemplo que trabalho com a mente humana e necessariamente para isso trabalhar com a alma humana você precisa ser solidário no entanto eu tenho uma ONG se eu também não teria uma ONG mas todo mundo pode ser solidário em qualquer profissão basta olhar quem está do seu lado no momento que você está exercendo a sua missão daquele dia isso é uma questão de conexão tudo que você está falando toca a gente todo mundo que está ouvindo claro que Valida tem esses valores tem essa essa percepção de como está vinculado a outra pessoa como está conectado as outras pessoas a partir do mundo do mundo particular do seu microcosmo ali mas vamos falar eu só vou dar um giro aqui voltar para falar o humano está aí e essas possibilidades que a gente tem de conectividade de fato digital essa possibilidade ampliada que o mundo tem de comunicação humana através dos meios que a gente tem hoje para ver o que a gente consegue fazer como é que a gente vai achar o tempo como é que a gente vai depurar nossa comunicação digital nas redes para realmente construir esse caminho porque a plataforma já existe para que a gente melhore como ser humano melhore essa sensibilidade ou essa sintonia fina para nossas conexões para que a gente não se perca para que a gente como médico consiga ver um pouco além daquilo que está exposto nas manchetes dos jornais ou na primeira frase que as pessoas trazem a partir das suas crenças e consiga um pouco além mesmo usando o digital pensa aí como é que a gente poderia usar a conectividade através das redes para ampliar toda essa riqueza da conectividade humana que a gente tem desde que a gente foi fabricado sabe Deus por quem mas ele deve saber vamos lá então estou aqui com a equação o papo com Flávio Alip Flávio Alip conta para a gente a gente tem tantas possibilidades de ser comunicado com a internet estão coisas muito legais que a gente acessa pela internet ao mesmo tempo estão papos difíceis a gente mesmo se trai a gente tem um papo conciliador mas a gente tem um comportamento reativo eu também quero aqui pedir desculpas às vezes estou lá no post de um post de outro você falou aquilo é realmente tem horas que você fala mas como você me está me falando uma coisa dessas a gente perde às vezes por causa das nossas emoções e também das nossas crenças você vê uma posição que vai contra um princípio e às vezes você também responde alguma coisa que faz a conversa desandar como é que a gente pode usar toda essa possibilidade que a gente tem uma vez que todo mundo tem um coração bom todo mundo quer um país melhor embora de jeitos diferentes talvez por caminhos diferentes como é que a gente usa essa conectividade essa possibilidade toda humana que a gente tem mas usando esses meios tecnológicos que a gente tem hoje que ampliam nossa possibilidade de comunicação para ver se a gente constrói aquilo que você falou lá no início a paz toda a nossa conversa para promover a paz de dentro a paz no mundo lá fora difícil olha da mesma forma que os nossos hormônios as nossas emoções elas são uma uma conexão entre neurotransmissores e outras conexões atividades das regiões do nosso cérebro do nosso coração a gente até pode falar inclusive em consciência a partir dos estudos feitos pelo cérebro né se a gente for pensar nisso primeiro vamos voltar um pouco né internet é conexão a gente está falando de conexão os nossos nosso corpo os nossos neurônios são conexão são conectados toda a terra vive em conexão né a gente pode fazer um estudo grande sobre as conexões interligadas agora porque que o nosso comportamento na internet ele vai ser diferente do nosso comportamento na vida né a gente também pode explicar isso porque você está anônimo né entre aspas quando você faz algum comentário você está anônimo e você fica é livre né dos julgamentos sociais mas se você é consciente é disso que eu queria falar a internet ela é só mais um mecanismo de fala né então quando você tem consciência é primeiro que a consciência se a gente for olhar a consciência é pelo pelo viés científico dela né é uma relação do nível de oxigenação que a gente tem e a quantidade ativada de uma região cerebral específica que forma uma referência do outro seja o córtex visual como a gente é estimulado como alguma imagem que é o que acontece na internet você é estimulado por quê né primeiramente pela imagem depois pelo tato porque você está com o dedo na tela e ouvidos mas a primeiro impacto é pelo córtex visual então quando a gente fala de consciência se a gente for olhar o viés científico disso ou o viés espiritual disso a gente está falando de consciência entende então a consciência tanto científica quanto espiritual é qual é o impacto o rastro que eu vou deixar e hoje o rastro da internet não apaga dificilmente você consegue tirar uma coisa que você escreveu isso já foi virado triplicado milhões de vezes então o rastro que a gente deixa tem a ver com a nossa consciência com o nosso caráter não tem a ver com moral nenhuma a gente nunca está falando de moral aqui pelo menos eu e você não a gente está falando de valores humanos a gente está falando de ética a gente está falando de consciência mas a gente não está falando de moral então a internet não é um lugar para falar de moral mas é um espelho daquilo que você é na sua consciência né quando a gente faz uma observação que seja eu mesma estou apanhando aqui com o mapa que o Ricardo Amorim colocou onde os brasileiros estão morando no mundo eu fiz um comentário que muito em breve se a gente tomar cuidado a gente vai ser refugiado ou expatriado em algum lugar fiz um comentário em cima do mapa e aí claro que a gente sabe quem que comenta aí o comentário virou que eu queria transformar o país num país comunista eu não sei onde estava isso na frase até agora eu não consegui perceber onde estava isso na frase não tem nada a ver com o que eu estava pensando o que eu estava pensando é qualquer lugar onde a gente estimula o ódio as pessoas ou elas vão ficar em sofrimento ou elas vão sair de lá esse era o meu pensamento então quando eu hoje inclusive esse negócio a gente está falando da internet como funciona eu evito fazer comentários uma vez ou outra eu faço um comentário porque sabe o que eu tenho? eu tenho preguiça eu tenho preguiça de responder os comentários porque são tão infantis e tão desconectados eles são desconectados do todo é sempre uma coisa de falar só aquele momento não tem uma conexão porque não tem consciência do que está falando então a internet é tudo que a gente tem hoje de interconexão entre povos e a gente precisa aprender a usar com consciência pois é a gente precisaria ouvir calado eu confesso que eu nem sempre tenho maturidade não tenho maturidade de ficar calado às vezes você vê você responde mas você falou uma coisa legal a gente está acostumado por causa da tecnologia das redes agora falar de realidade aumentada quer dizer é o que eu sou mas aquilo que eu posso inventar no digital para criar uma outra identidade a realidade aumentada então talvez eu vi como conclusão dessa sua resposta é que a gente precisa entender que a nossa consciência está aumentada a realidade aumentada é consciência aumentada então esta é a grande solução da internet a gente perceber que estamos expondo um jeito de conectividade humana em favor do mundo em favor do todo respeitando porque nós somos seres conectados e tudo vai nos impactar então se a gente entender que a internet não é um aparelhinho para exposição não é o nosso ringue para expor a nossa inteligência ou a nossa posição ou a nossa moral ou o nosso julgamento ou seja lá o que for que faz a gente se sentir superior ou querer dialogar ou debater a gente vai começar a compreender como o médico que você citou do filme e quem sabe investigar melhor as histórias das pessoas e com isso expor a nossa consciência aumentada a nossa consciência ampliada graças à rede porque no final de tudo e de todo somos um as nossas angústias são muito parecidas tirando essas questões sociais as diferenças por causa de agressões das histórias do desenvolvimento de cada lugar de cada povo de cada nação do domínio político de cada região enfim de como como são os sistemas opressores que o mundo não está curado disso ainda mas somos um como a gente falou outro dia aqui estou ainda tocado com as conversas que a gente teve na sexta passada que a gente falou de compaixão a gente não conhece quase ninguém do Afeganistão quase nenhuma mulher quase nenhuma criança você não deu uma moedinha para ele na rua ele não bateu na sua porta então o brasileiro de direita de esquerda de centro seja do que for no fundo ele olhou para aquilo e falou poxa vida isso me dói essa é a consciência humana que a gente tem que trazer de volta e ela tem que aflorar talvez para a nossa conectividade digital representar o nosso coração e a nossa alma e a nossa origem de tamo junto e só graças ao tamo junto que a gente sobreviveu aí se perpetuou como civilização uma civilização que ainda não se acertou mas que tem chances né eu acho que essa questão da consciência ampliada né assim é uma oportunidade oportunidade mas o que a gente está vendo é uma falta de consciência e que ela pode ser desenvolvida né mas as falas os extremismos isso é uma falta de consciência também né porque a consciência na verdade se a gente for olhar pelo vié científico de novo ela é uma concentração de atenção então aonde você coloca a sua atenção aquilo vai aumentar tá certo então se a gente puder definir em termos de ciência isso a consciência é uma concentração de atenção em termos de espiritualidade é onde eu concentro compaixão onde eu concentro empatia onde eu concentro o desejo de partilhar a vida eu também aumento o foco disso né então aonde a gente coloca o foco seja em tarefa importante para sobrevivência ou seja em partilhar a vida aquilo vai aumentar e quando esses processos de pensamento que é um processo né cerebral é um processo é um mecanismo cerebral capaz de além de trazer foco aumentar a autoanálise é o pensar sobre a metacognição é pensar sobre o pensar se as pessoas não têm consciência metacognição que é pensar sobre o pensar autoanálise não tem minimamente o que a gente chama de pensamento crítico que tem o pensamento crítico o raciocínio crítico e o espírito crítico elas não têm nada disso o que elas vão escrever na internet o que essa grande massa essa grande maioria faz de comentários sem o básico né a gente não está falando de razão e não estamos falando que são seres irracionais ou racionais a gente não está falando de razão falando de outra coisa que é a base do pensamento crítico não consegue entender o que leu não consegue entender não tem entendimento pelo que leu responde sem entender aquilo que leu ou ouviu então a gente está passando por um período realmente de uma revolução de comunicação inclusive né como que eu vou me comunicar para uma grande massa todo mundo fala hoje para uma grande massa diferente de quando nós começamos a comunicação né Irineu a gente falava para uma grande massa num veículo né para você estar dentro da televisão você tinha que ser contratado para isso e você falava para uma grande massa dentro da televisão agora não você fala para uma grande massa se você tiver um monte de gente seguindo ou se você fizer um comentário dentro de um de um Instagram ou o que seja de um influenciador você já está falando para uma grande massa e as pessoas não entenderam isso ainda a responsabilidade que é isso a fala é responsável a gente não tem o mediador assim a figura do mediador que diz você sim você não mas a gente era a gente saiu dessa comunicação unilateral que é o que a gente fazia para uma audiência a gente falava com todos e sempre um com todos agora não é um fala com todos e todos falam com esse um exatamente isso é uma uma coisa importante no sentido de entender essa comunicação é complexo porque nós estamos falando de uma rede de neurônios também super complexa então a gente não tem a gente não pode falar de um raciocínio simplista de que tá bom nós somos seres humanos e a gente erra não a gente tem um monte de coisa para falar sobre isso nós somos biológicos nós somos movidos a alguma coisa as nossas motivações biológicas fazem os nossos comportamentos mas acima de tudo isso a gente tem a meta é pensar sobre o pensar é realmente é ter oportunidade de ter consciência sobre o que fala e realmente voltar e tentar conversar com esse mundo é um mundo conversar conversar com esse mundo de uma maneira que você pode entender e ser entendido sem ser cancelado sem ser odiado sem ser outro dia eu perdi cem seguidores porque eu fiz uma piada você sabe eu tenho humor eu tenho humor ácido eu tenho humor inglês vamos dizer meu humor é ácido e eu fiz uma piada de alguma coisa que eu não lembro mais mas que tinha a ver com as escolhas que as pessoas estão fazendo sobre essa lateralidade política dos dois lados e tal mas era uma piada assim é um desenho eu perdi cem seguidores e tomei muita borrada muita gente falando um monte de coisa não sei o que não eu falei gente e depois eu pensei nossa que bom foram 100 pessoas que não estariam convivendo comigo mesmo anyway porque se elas não tem humor se elas não tem a percepção do que está acontecendo no mundo se elas não tem uma qualidade de fala ah vai embora mesmo entendeu você não estaria na minha casa de aniversário e tem um outro lado que eu enfrentei na vida e enfrento hoje e aprendo com isso essas pessoas também me obrigam a me examinar eu vou lá ver o que eu escrevi se realmente está fora se realmente eu pisei na bola para ver se eu tenho que pedir desculpas ou não ou se é só minha posição frente à posição do outro o que é muito natural em ter posição mas olha que fique de caldo aqui antes de você preparar aí alguma uma reflexão para a gente encerrar Flávia mas a comunicação é a base da transformação que a gente passou há 70, 80 mil anos que é a tal revolução cognitiva e foi graças a comunicação que a gente ampliou a nossa conectividade com os seres da nossa espécie que somos o sapiens sapiens é isso que a que a Flávia falou aquele que pensa sobre o que pensa é aquele que sabe que sabe então é isso fez a gente ser criativo isso fez a gente ser parceiro de Deus no criar coisas no inventar coisas no desenvolver tendências no pensar um futuro então isso é uma riqueza muito grande mas é um poder perigoso porque a gente vai sempre sofrer a influência do capeta que está do lado sempre tem o capeta do lado então o capeta tem várias fases ele é uma crença o capeta é o marketing o capeta é o interesseiro o capeta é aquele cara que não quer o sucesso que não quer a conciliação é aquele que tem a perder com uma evolução então sempre vai ter um capeta do lado ele se traveste daquilo que é o interesse do momento então a gente tem que ter essa consciência crítica essa análise crítica para nunca abandonar o princípio que é o da conectividade estamos aqui para criar um mundo melhor foi assim que a gente sobreviveu aos predadores naturais agora os predadores não são naturais nós somos vítimas de nós mesmos por causa das divisões então nós temos que ajudar com a nossa comunicação procurar conciliação acho que esse é o grande grande virtude que a gente tem com a tecnologia é de fazer um mundo de fato global onde a gente se conecte pelos nossos valores pelos princípios que respeitam esses poucos sete bilhões e meio de humanos que estão aí porque ainda tem os outros seres que estão aí também compartilhando com a gente dos mesmos direitos que estão conectados à nossa vida Flávia eu vou aprender com isso Irineu veja lá o que você escreve na internet veja lá o que você responde para os outros mesmo que sejam posições práticas objetivas daquilo que é bem público que se tem aí coisas que prejudicam a posição de alguém agressiva do ponto de vista político ela é claro ela é uma ofensa e ela também é um ataque ao outro lado precisa equilibrar essas forças para que ninguém adote a tirania a força que suprime o direito do outro então a gente tem que ser vigilante do ponto de vista do posicionamento como a gente estava falando das instituições mas que individualmente a gente saiba sempre que do outro lado tem um ser humano que criou aquela convicção que pode ser mudada a partir do que que você falou aquela compreensão aquele jeito de entender lá no fundo a história acho que essa é a base da conexão eu acho que o problema da internet é que a gente não tem esse tempo eu até já tentei dialogar com pessoas que me agrediram é um negócio interessante assim porque a pessoa não te dá oportunidade nem de ouvir o que ela tem para falar ela só te agride ela não ela não está com vontade de conversar para você entender o ponto de vista dela e até mudar a sua própria opinião não ela quer te agredir pronto então é interessante a gente não tem esse tempo infelizmente muitas vezes de criar esse diálogo e mudar de postura ambos então eu acho que é um desafio acho que a gente está passando por um desafio é um desafio então vamos nos preparar hoje é uma sexta-feira hoje a sua vida vai mudar hoje Irineu você vai olhar para a internet com todas as provocações com tudo aquilo que te incomoda você vai ter um olhar apreciativo e dizer poxa vida eu vou aprender com isso hoje você vai ter problemas no trânsito alguém vai te fechar e você vai dizer pô a pessoa está distraída ainda bem que eu vi o meu carro tem um pedal aqui que significa breque eu consigo me defender mesmo ela estando distraída poxa vida a pessoa chegou nervosa teve algum problema em casa realmente ela não é estúpida assim sempre eu não preciso ser reativo deixa ela resolver o problema dela como é que eu entro num estado de conectividade com o que está por trás das reações que todos manifestam num mundo que é bastante estressante estressado exigente como é que eu alcanço isso para poder então elaborar uma comunicação abrangente profunda e me conectar com o melhor de mim apreciando o melhor do outro faz a sua reflexão final aí Flávia eu queria convidar vocês para a gente pensar em sempre fazer a pergunta será que o outro ele precisa de ajuda será que eu posso me silenciar para ele se acalmar independente da situação se a gente conseguir fazer essa pequena pergunta talvez a gente consiga entrar num processo meditativo cotidiano então eu queria te convidar para fechar seu olho aí colocar um leve sorriso no seu rosto e um desejo profundo de se conectar com todas as pessoas que você cruzar pela frente hoje que você cruze essas pessoas pela internet pelos comentários pelos olhares pela rua mas que você cruze com amorosidade e compaixão que você segure o desejo de ter razão e amplie o desejo de que o amor seja maior que qualquer opinião que eu você Irineu que a gente aprenda talvez a não comentar mas a sentir o outro e poder participar de uma outra maneira que não seja gerando conflito nem aceitando conflito que essa sexta-feira seja uma sexta-feira de conexão com todas as oportunidades que aparecerem de conexão Tô que bem, hein? Você se conecte aqui com a gente de volta e seu final de semana seja maravilhoso. Flávia, sexta-feira te encontro aqui mas te encontro no ar aí nas coisas que você posta, nas coisas que você fala e a gente se encontra por aí. Você que esteve com a gente aqui nessa manhã ao vivo você no podcast, você aí é isso aí. Seja um comunicador de paz que você entenda e perceba o que tá realmente valendo a pena em tudo aquilo que te envolve e que você perceba também o impacto que você provoca e que tipo de impacto você provoca no ambiente onde você atua presencialmente ou digitalmente. Tiago, valeu aí. Roberta, segunda-feira de volta. Ulisses, Davi, Isidro. E obrigado a você que compartilha esse nosso papo, as rádios que também transmitem a gente. Segunda-feira, aqui é dia de Insight com Daniel Carvalho Luz. Espero você aqui às sete e meia da manhã. Feliz dia novo, Flávia. Feliz dia todo. Feliz dia novo, feliz dia todo a todos vocês aí. Pode ir passando a carinha das pessoas enquanto a gente encerra, Tiago. Vamos aí, César Fernandes. Aí, Carina, Matos Dourado, sextamos, aí, Emi Lopes. Vamos nessa, dando um tchau para todo mundo. Que seu fim de semana seja muito rico, produtivo, positivo. Há uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Lembrando aí, mais uma frase musical. Forte abraço de Dilson Marques. Então, feliz dia novo, feliz dia todo. Valeu, valeu. Super fim de semana para você. Vamos nessa. Beijos. Feliz dia novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.